Olá! Estamos de volta com as Cunhãs do seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! A gente agora já pode... não é mais só voz, já aparece a cara. A gente pode dizer que hoje a gente tem uma convidada assim maravilhosa, eu estou tão feliz. Ai, Fabiana, que coisa maravilhosa. Já faremos as apresentações devidas da nossa convidada, pois hoje é isso, não somos três Cunhãs hoje, somos quatro, quatro. E aí, Ébile Rebouças, tudo bem? E aí, tudo bem, estou feliz também. Nosso primeiro encontro aqui, o meu primeiro encontro com a convidada, certamente o primeiro de muitos, viu, Fabiana? Eu espero, assim espero, pode deixar. Assim que eu terminar esse negócio de doutorado, eu vou estar mais livre. Porque os últimos encontros não deram certo por causa disso, mas seja bem-vinda. Vai, Camila, apresenta. Pois é, a gente tem hoje uma Cunha Extra, né, queridíssima, que há tempos a gente queria convidar, mas aí a gente, né, estava buscando um tema, uma desculpa qualquer e pronto, hoje deu certo. Estamos falando da jornalista, professora, multifacetada, é curadora de arte, é tudo, Fabiana Moraes, bem-vinda, obrigada por ter aceitado aqui participar dessa conversa com a gente. Oi, Camila, Ébile e Inês, olha, eu não vou dar um berro em respeito aos ouvidos das ouvintes, mas eu estou com vontade de dar um berro aqui, né? Estou muito feliz. Não, mulher, pelo amor de Deus. Não, e aí tem época assim, a gente, não, vamos chamar a Fabiana, aí ela dá entrevista para a Renata Loprecha. Ah, não, a gente não, vamos copiar, lá, né? Não, aí a gente quer entrevistar, não, aí deu entrevista para o Budejo, não, vamos dar um tempinho. Aí, pronto, dessa vez, deu um espaço um pouquinho, né? Não, Mariana, tu me chama, ó, vem no mês, eu venho, eu tenho dez minutos e saio. A Biana, ela disse que ficou tão feliz, olha que coisa boa, que ela botou perfume, ela está toda perfume. Perfume, pintei as unhas, que estava muito graças. Perfume, olha, ela vai falar pelas unhas e encheu-se de perfume. Não, e fora, é, o batom lindo e maravilhoso, a Abelie também está com o batom lindo, Inês, sempre impecável, né? Não tenho o que dizer da Inês, sempre impecável. Eu tenho que botar aqui meus rebocos na cara. Eu botei aqui. Oi, gente, então, a Fabiana escreve para uma coluna de opinião no site Intercept Brasil, e sempre tem textos impactantes, incríveis, que fazem a gente refletir absurdamente, né, sobre vários temas, é sempre um impacto. Mas teve um último, que pegou a gente em cheio, inclusive, acho que pegou em termos pessoais mesmo, né? Ela abordou a velhofobia que está tão viva na nossa sociedade, sendo alimentada por nós, né, cotidianamente, pela mídia, né, e pela imprensa, pelo jornalismo. E esse vai ser o mote da conversa, mas lógico que a gente vai falar de outras coisas, como a gente já deu aqui a dica, ela é super multifacetada demais. Então, para começar, vamos fazer a apresentação, como é de costume, né, bem feita, da nossa convidada. Então, a Rocha Inês... Agora falando sério, né, porque a gente já brincou. Fabiana Moraes é jornalista e socióloga, professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, autora dos livros Os Sertões, O Nascimento de Joyce. Esse Nascimento de Joyce trata de transexualidade de um agricultor do agresse pernambucano, é maravilhoso. Nabuco em pretos e brancos, no país do racismo institucional e o mais recente, a pauta é uma arma de combate, subjetividade, prática reflexiva e posicionamento para superar um jornalismo que desumaniza. Ela lançou aqui, teve um debate, Camila Fernandes fez, participou desse lançamento. Tudo que a Fabiana escreve, meu povo, é merecer super lido, lido, guardado, refletido, viu? Pronto, tá aí a minha apresentação. Sim, aí vou dizer que se você conhecesse pessoalmente, ou seja, todo mundo queria ser amigo dela. Não é uma pessoa que já é amiga há muito tempo. Eu tenho para mim que ela nasceu e foi lá no Crato, lá na maternidade de São Francisco. Meu vizinho de Bençalho. Não, eu acho que a primeira pergunta é essa. Você tem algum pezinho aqui no Crato ou no Ceará ou é 100% Pernambuco? Conte aí, porque realmente a gente sempre descobre que alguém entrevistado tem algum vínculo? Eu já tive dois grandes crushes do Crato. Dois grandes crushes do Crato, quando eu estava entre adolescência, no fim da adolescência, digamos assim. Mas eu gosto de me pensar como nordestina, né? Apesar, sim, claro, tem toda trabalhada na maloqueiragem recifense. Nasci nos Coelhos e fui criada na Norte Zé Bonifácio, na Zona Norte daqui de Recife. Mas, enfim, né? A gente vai vivendo e, graças a tudo, a gente vai adquirindo múltiplas camadas e as identidades vão se reinventando, né? A gente vai guardando o reflexo de antes, mas também projetando o futuro numa pessoa só. Então, eu já viajei muito, né? Pelo Nordeste como um todo, no tempo, principalmente trabalhando como repórter do Jornal do Comércio, né? Fiquei 20 anos na redação e tive uma sorte muito grande de viajar pelo Nordeste como um todo, principalmente nas áreas do Sertão, Zona da Mata, né? A Gresti. Então, eu acho que cada passagem nesses lugares foram formando mais, sabe? Assim, eu costumo dizer que viajar pelo interior do Brasil é uma forma de você, muitas vezes, sei lá, arruinar o seu cinismo, sabe? Eu senti muito isso, assim, quando eu voltava, assim, muitas vezes de alguns encontros no Crato e Mata Grande, no Sertão de Alagoas, Paraíba, Canudos. Eu sentia um pouco isso, assim, um pouco o meu cinismo sofrendo grandes abalos, sabe? Sobre como olhar. Aquela certeza que a gente tem, às vezes, quando sai da redação de que as coisas vão ser de determinada maneira e as coisas dão uma bicicleta em você, assim, um cavalo de pau, sabe? Mulher, me identifico 5%. Mas eu fiquei curiosa quanto a isso. Eu fiquei curiosa quanto a esse abalo de cinismos. Explica só um pouquinho melhor, assim, na prática, o que é que seria? Eu sentia um pouco disso, sabe, Evelyn? Assim, na... Muito na prática jornalística, quando a gente está na redação, né? E depois que está mais um tempo, assim, que já se sente muito formada, assim, ah, eu já vi muita coisa, já passei por tanta coisa. Você sai, às vezes, da redação com o título da matéria pronto. Você já sai da redação com a matéria, a reportagem, que você vai voltar, né? E aí teve um momento que eu comecei a fazer, rapaz, eu não vou fazer mais isso, não. E, especificamente, eu me lembro disso quando eu fui fazer uma reportagem chamada Os Sertões, que eu fiz em 2009, que eu passei 20 dias nos interiores, assim. E eu fui em alguns lugares, eu me lembro muito de um, que ela chamava Fazenda Melancia, que era em Parnamirim, no sertãozão de Pernambuco, já chegando no Ceará. De lá a gente foi para o Ceará, até. Eu fui para Juazeiro, Crato, Barbalha, passei, acho que, seis dias. E, por exemplo, era uma família que nunca tinha passado fome. Olha só, a história, né? Você vai com uma coisa na cabeça. Era uma família que nunca tinha passado fome, e eles já tinham saído na capa do Jornal do Comércio, na época da seca, como se fosse aquela família muito magra, muito não sei o quê, que estava passando por muito perrengue. Eles estavam, mas eles tinham a tecnologia, que é muito comum nos sertões, por sinal, de guardar grãos, né? Guardar feijão, não sei o quê, arroz, em carrafas pets. Então, eles guardavam muita coisa, eles iam acumulando, justamente para nos tempos de seca, eles não ficarem sem comida. E você já tem outra história, né? Exatamente, sabe? Não era a história que as pessoas geralmente esperavam que vê, mas era sobre autonomia, era sobre inteligência. E essas coisas não interessam muita gente, muitas vezes, assim, de serem mostradas. Elas não capitalizam o próprio repórter, porque elas aproximam muito aquela pessoa que geralmente está muito detonada, sabe assim, muito pobre, muito... Aproxima muito você do próprio repórter, porque, no final das contas, vocês são pessoas pensantes, né, criativas, cada uma nos seus postos, ali nos seus lugares. Então, essas coisas foram me ensinando muito, assim, sabe? Tipo, ó, tu vai voltar com o que tu não sabia e tu agora sabe, e tu tem a obrigação de contar o que tu sabe, sabe? Maravilhoso. Isso. Não, o... Eu me identifico porque eu fui correspondente da Folha de São Paulo e, muitas vezes, vinha uma pauta de São Paulo muito pronta, né? Então, eu fui para Guaribas, no... Guaribas, Guaribas, no município do Piauí, onde foi lançado o Fome Zero, na época que o Lula assumiu, em 2003. E eu estava lá e eles queriam o quê? Aquela foto da criancinha com um prato de alumínio vazio, com a fome, né? Era isso que queriam. E lá, realmente, tinha uma dificuldade alimentar evidente, mas o principal problema era a água, a falta de acesso à água e o acesso mesmo viário também, a pista, era um desastre, né? Então, tinha uma dificuldade ali de estrutura muito grande. Para pegar água, as mulheres, principalmente, tinham que andar dois quilômetros com lata d'água mesmo, na cabeça, aquela situação bem precária. E aí, às vezes, você tem que entrar em choque com a chefia, porque eles imaginam uma coisa totalmente diferente, sabe? E aí, isso é muito real, é muito real. E eu me identifico com isso, esse confronto com o seu próprio cinismo, né? No meu caso, eu, uma paulista que veio achando que sabia muita coisa e cheguei, tipo, não sabia nada e tinha que ter essa abertura para aprender e para desconstruir esses preconceitos e esses estereótipos que estavam lá, inclusive em mim mesma, mas que continuavam na minha chefia. Então, né? Eu me identifico muito mesmo, muito mesmo com o que você falou. E isso não é fácil, viu? Assim, você mudar a narrativa, né? Dar um ponto de virada e sair dos estereótipos que você... Dos quais você também é vítima, né? Você também estereotipa, é muito difícil. Mas eu vou puxar a conversa para outro tema, certo, Fabiana? Porque a gente quis, né? Vamos pegar esse tema para trazer a Fabiana para conversar. A gente despertou para essa entrevista a partir de um texto seu, um texto recente chamado Acabou, Garota, quer dizer, vovó. Dois pontos. Velhofobia quer expulsar as mulheres do espaço público e do debate social, né? Esse texto a gente leu, todo mundo se identifica de alguma forma porque já viveu situações de velhofobia, tendo sido velhofóbicas, inclusive, né? Quem nunca? Então, a primeira, para começar a conversa, eu queria... Uma coisa que você toca no texto é que você... Há duas coisas diferentes aí que não podem ser confundidas. Uma coisa é velhofobia e outra coisa é tarismo, né? Então, eu queria que você começasse introduzindo mesmo essa explicação. Do que a gente está falando quando falando de velhofobia? Sim. Eu acho que tem que partir mesmo daí, Evelyn, assim, porque eu vi muito quando teve aquele caso da estudante, né? Lá no interior de São Paulo, em Bauru, o pessoal falou muito sobre tarismo. E é também uma forma de tarismo que aconteceu. Mas o tarismo pode acontecer também com pessoas muito jovens, com crianças. Tem uma coisa que a gente fala muito que é tarista, né? E só quando eu estava escrevendo é que isso me veio, assim. Quando a gente fala, por exemplo, isso é um comportamento de moleque para uma pessoa adulta, uma criança... É assim, é uma forma de você... Parece criança. Ser criança não é o leão do mérito. Afinal de contas, é engraçado, porque a gente repete essas coisas assim, né? Mas ser criança... A quinta série do... Falando, associando o bolsonarismo à quinta série... Você está se comportando como uma criança, olha. Ela está se comportando como uma pessoa irresponsável. É uma coisa. Uma criança não significa... É, uma criança é uma criança. Mas, enfim, são coisas que são questões culturais, né? Que a gente vai assimilando. E aí, nesse sentido, o tarismo pode ser, por exemplo, atrelado a uma pessoa que tem, sei lá, 19 anos de idade e não é aceita no emprego porque as pessoas acham que ela pode ser até competente, mas ela é jovem demais para aquele cargo, com pouca experiência. Então, isso é uma questão tarista. Já a velhofobia, né? O nome é autoexplicativo, né? Vai ter essa relação com a questão da idade. E aí, como a gente viu, por exemplo, no caso de Bauru, não é uma... Essa idade, nesse momento agora, ela vai ficando cada vez assim... As pessoas de 35 anos sofrem velhofobia. Esses dias, um aluno meu, em sala de aula, ele falou assim, ah, eu tenho 26 anos, e metade da aula fez já. Então, assim, tem a ver com você estar em determinada situação, ser mais velho que uma outra maioria que está ali. Nesse sentido, uma questão mais localizada mesmo. Então, eu acho que a gente pode atribuir isso, de fato, há um momento no qual, assim, acho que talvez mais do que nunca, a questão da juventude, ela se torna quase como se fosse uma prioridade de existência. Não é uma novidade. Eu acho que essa cultura do jovem vem desde os anos 60, com aquela questão, inclusive, da cultura hippie, a ideia do jovem, da jovem, como tendo um protagonismo social maior. E eu acho que isso a gente hoje está mais exacerbado por conta, inclusive, dessa dinâmica de redes. Acho que a dinâmica de redes, ela potencializou isso. Então, a diferença é mais nesse sentido mesmo, sabe? O etarismo está em toda e qualquer idade, a velhofobia não necessariamente. Fabiana, eu me lembro, a década de 60, 70, que eu vivi bastante, 70, tinha até música, Não Confio em Ninguém com Mais de 30 Anos. Já pensou nisso? Tinha uma música famosa, acho que Sérgio Marcos Vale, salvo engano. Pois é, Não Confio em Ninguém com Mais de 30 Anos. Ah, eu cantava, né? Porque eu não tinha. Bem legal. Essa ideia de que, assim, o mais velho é o establishment, e a juventude vai ser a revolucionária. Essas ideias, né? Que, assim, o cinema também colabora, colaborou, não sei o quê. E o que a gente vai ver, eu até citei lá no texto, peguei o Nicolas Ferreira, e era um Dina, né? Como exemplos. O velho novo. Mas aqui nós temos também um vereador que ele é novo, acho que ele fez o quê? 22 anos agora, 23, não sei. E ele é uma cabeça de uma pessoa medieval, tá entendendo? Ele é sempre totalmente... Ele se considera conservador, mas ele não é, não, ele é pior. Ele é uma coisa mais atrás. Ele é uma força do atraso. E tem 20 e poucos anos. Mas, vamos lá. No texto, que adorei, claro, você fala que a destruição simbólica da velhice na cena pública tem irmandade com o populismo de direita. E aí se inclui o fascismo, o nazismo, o bolsonarismo, né? Ah, explica aí pra gente, Fabi. É. Eu, quando escrevi isso, fui pensando justamente no discurso completamente transfóbico, por exemplo, do Nicolas Ferreira, né? Que é o mais jovem deputado federal, né? Do Brasil. E com a super votação, né? Votação histórica, assim, enorme. E, pra mim, ele é isso. Ele representa esse pensamento que, como o Inês falou, não é um pensamento conservador, né, Inês? É outra coisa. É um pensamento de destruição do outro, das outras pessoas, né? Porque os conservadores não necessariamente não querem destruir o outro. Eles querem conservar, sendo bem, né, estruturas que já fazem parte do estabelecimento, digamos assim. Muito embora essas estruturas muitas vezes apontem pra destruição do outro, sim. Se a gente pensar, por exemplo, na ideia de manutenção de quem entra ou fica de fora das universidades, quem entra, né? Isso também está colocado aí no pensamento conservador. Mas uma pessoa como o Nicolás Ferreira, por exemplo, ele está, sim, interessado na destruição, né? É um discurso anti-humano, né? E isso tem totalmente a ver com essa ideia do pensamento populista de direita, de extrema-direita, melhor dizendo. A gente pode pensar, por exemplo, como o nazismo, se você pega um filme como o da Leni Riefestal, que era a grande cineasta, né, do momento do nazismo, um deles, que chama Olímpia, é uma, né, é uma ode ao corpo ariano, portanto, branco, né? Não só, mas ariano, né, assim, dessa raça, entre aspas aqui, viu, pra quem está só ouvindo, entre muitas aspas, essa raça pura, como eles se autodenominavam, né, e jovem, né? Assim, aquele corpo, que era o corpo símbolo, aquilo ali é uma... O Olímpia, entre outros filmes de Leni Riefestal, são propagandas natas do nazismo, né? E, assim, isso passa fortemente pela estética, né? E essa estética, nos filmes, essa estética da potência, da força, ela é representada pelo corpo apolíneo, né, forte e jovem. E eu acho que tem outros movimentos também, que eu não vou conseguir nomear aqui, por esquecimento, mas essa ideia de destruir o velho, né? A gente pode levar isso, inclusive, pra arquitetura, pra cidades como Fortaleza, Recife, Caruaru, onde eu dou aula, né? Então, você destrói o patrimônio pra construir grandes prédios, que são odes aos banheiros de nossas casas, cheios de cerâmica, a gente aqui no Recife chama os banheirões, e aí se constrói o símile ao velho, cidades, assim, Caruaru tem um monte de casinha, só de fachada, antiga, pra atrair turista no São João. E as casas, de verdade, foram destruídas. Então, é um pensamento, né, que se traduz em várias outras práticas culturais nossas, que tá muito ligado à destruição da memória, da experiência, né, que só enxerga nesse novo, é um pensamento completamente capitalista, se a gente não pode definir, pra sintetizar, é totalmente capitalista. É intrínseco ao desenvolvimento do capitalismo, né, de destruir, o que é velho não serve, excluir. A gente precisa produzir coisas novas, a ideia da moda, né, essa roupa aqui já usei no verão passado, vamos substituir. O capitalismo tá substituindo o tempo todo, inclusive pessoas, nesse sentido, né. Mas eu queria só fazer uma parte pra finalizar, assim, esse pedacinho. Eu também percebo isso entre pessoas progressistas. A gente vai falar sobre isso também. Entre jovens progressistas, né, porque eu ouvi essas, eu ouvi dentro de um edifício, de cursos de ciências sociais, né, antropologia, sociologia, não sei o quê, eu escutei, quando eu comecei ali no texto, foi dentro de um edifício de ciências sociais, filosofia, lá no Estado Federal de Pernambuco, que eu ouvi das três garotas dizendo que não iam fazer, uma delas não ia fazer aula porque tinha muito velho na sala de aula. Aula de pilates, era uma coisa assim, né, era um pilates porque tinha muito velho lá na sala. Era pro... Assim, não era do campo da extrema-direita, entende? Então, acho que perpassa. Assim, e essa frase, né, específica, quantas vezes eu não já ouvi, cara, no meu cotidiano, ah, porque eu não vou fazer esporte e tal porque é só velho, não sei o quê, o uso da palavra velho, ah, aquele velho, aquela velho. Gente, usado o tempo todo de forma pejorativa, sabe, é muito ruim você olhar pra si, né, e ver que isso tá muito perto. A gente fala de racismo porque tem que falar, de homofobia, mas essa coisa da velhofobia é muito pouco discutida, cara, e tá muito dentro do nosso dia a dia, é bizarro. Não, aí eu queria pegar o gancho, você falou dessa questão do capitalismo, e aí eu quero juntar com, e com o que você também já tinha falado antes, que é essa força das redes, né, então a gente tem um Instagram que traz filtros que embelezam e que tornam, a ideia é sempre trazer essa juventude, né, apagar as marcas de expressão, enfim, tudo isso é alimentado continuamente, né, a gente não tá, não tem tempo pra parar pra discutir nada disso. E, do outro lado, o jornalismo que poderia fazer esse papel também de, sei lá, de, opa, vamos parar aqui pra discutir esse negócio, né, mas não faz isso também não, porque também tá na roda-viva e continua reproduzindo esses sentidos, né, essa questão do que, tipo, uma atriz que, pra ser bonita, né, pra se manter bonita, ela tem que ser jovem, assim, a associação entre a beleza e a juventude, mas aí, como você também usou o exemplo da Madonna, ah, se tá inchada por causa de um procedimento estético, nossa, você acabou, o jornalismo faz isso também, não é só o julgamento das redes, é o próprio jornalismo, então, a gente tá, é uma tríade aí, né, no caso, as redes, o jornalismo e o capitalismo, que tá acima de tudo, né, juntando tudo, próprio público, né, e que deixa tudo assim, a gente não tem muito pra onde fugir, né, e é isso, não importa se é de direita, de esquerda, eu não sei, como é que, no caso, o jornalismo poderia ter uma atitude diferente, assim, eu falo, a prática jornalística ampla, nós aqui, num podcast, mas também o Jornal Nacional, enfim, como é que poderia mudar isso? Nunca pensei nessa questão pegando o jornalismo, mas me veio, ok, agora, vou tentar ir para essa Seara também, mas uma coisa que me veio rapidamente agora é, por exemplo, como portais jornalísticos tipo Metrópole, que eu vejo bastante nisso, se acontece isso, e outros também, eu estou usando aqui Metrópole como um exemplo, mas não se basta especificamente nesse veículo, mas vocês já viram como esses sites, muitas vezes, eles têm aqueles clickbaits, né, que chamam, que bota assim, veja Letícia Sabatella hoje, aos cinquenta e tantos anos, horrível isso, veja, quem é a namorada Marília Gabriela, veja, assim, isso está muito forte, e assim, se você olha para aquilo, é uma viagem, por exemplo, para uma lógica que você via muito, assim, era muito presente, anos 70, anos 80, assim, de pegar até 90 também, mas assim, eu me lembro que tem uma capa que é bem conhecida de uma revista, é uma revista meio subcelebridade, não é subcelebridade, é uma revista meio, a revista é meio bem, digamos assim, que cobria celebridades, eu acho que ela não está mais circulando, não, eu não vou me lembrar o nome da revista, mas eu me lembro muito bem da capa dela, que era uma capa dividida e tinha uma imagem de Sabrina Sato e uma imagem de Preta Gil, ambas de biquíni e estavam na praia ao mesmo tempo, talvez juntas, não sei, e tomando um chuveirão, assim, Preta Gil, Sabrina Sato, não sei o quê, e a capa dizia assim, Sabrina Sato e Preta Gil exibem contrastes. Gente, que horror. E a gente pode pensar que isso é jornalismo de celebridade, isso também é jornalismo, também tem o impacto cultural, também tem pessoas que estão assistindo, assistindo, consumindo, reproduzindo, então, agora você tem muito essas publicidades, várias, várias, nos sites jornalísticos também, e assim, inclusive nesse jornalismo entre aspas, eu sempre uso aspas, que se diz profissional, porque é uma autodenominação. E aí, nesse sentido, não tem assim, tipo, são super homofóbicos às vezes, mas na maioria das vezes são extremamente misóginos, a grande vítima é a mulher, como na questão da maleofobia. Nessa história do antes e depois, olha a fulana com 20 anos, olha agora com 50, ainda existe outro detalhe, que às vezes, quando apresenta a fulana com 50 e ela está muito bem, é uma exaltação tão grande aquela forma, a beleza do corpo, como é que ela, aí a mulher que tem 50 anos e não está naquele, naquele patamar, se lasca, né? Fica louco, vai, eu tenho 50 e não estou assim. é outro erro dentro de um erro, está entendendo? É como eu vejo, eu vejo muito isso, olha fulano com, outro dia era a Glória Pires, uma novelazinha no tempo que ela começou e agora, toda bonita, lógico, que ela tem como também ficar bonita, né? Ela tem recurso, ela pode, tá, 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 não é aqui uma pessoa, classe média, baixa, que vai chegar com 50 e tantos anos assim, daquele jeito, não é, quer dizer, é outro tormento para a mulher também, e mulher, geralmente, os machos aí não botam não, os coisos de fofa, né? Eu me lembro de muita capa da caras, eu estudei a caras num doutorado, né? Eu fiz análise como mulheres de salões de beleza de periferias de Recife consumiam a caras, né? Que massa. Entendendo a caras como toda semana exibindo uma felicidade técnica, que era isso, né? O corpo perfeito, né? A viagem perfeita, casamento perfeito, tudo perfeito. E aí, como é que mulheres justamente que não conseguiam acessar, né? E é uma felicidade técnica, porque muita coisa ela era criada para parecer perfeita, obviamente, né? Fazia parte da lógica da caras, que era uma revista mais publicidade do que qualquer outra coisa, né? Ainda é assim o site. mas o que eu ficava muito impressionada era assim, no impacto que tinha mesmo para muitas mulheres, sabe? Eu lembro de que uma ela era empregada doméstica, doméstica, uma mulher negra, né? Uma mulher que não era magra, mas eu também não gosto de usar esse termo acima do peso, porque também é um termo que é cultural, né? Uma hora você é acima do peso, daqui a 10 anos, não se pensa mais assim, a ciência já vê de outro jeito, esse índice de massa corporal, não sei o que, não sei o que, então, acima do peso para quem? Sempre digo, né? E aí, ela tinha feito um tratamento para emagrecer, tomado um monte de afetamina, ela perdeu peso na época, mas ela parou porque ela desmaiou no meio da rua. Ah, desmaiou. Desmaiou no meio da rua. Então, isso que Inês está falando é muito importante, porque cria-se, tipo, olha, essa mulher de 50 anos aqui está, entre aspas, perfeita, então, ela conseguiu, você consegue. Então, cria esses marcadores aí para a gente também, que muitas vezes são impossíveis de serem, por questões várias, por questões do próprio corpo da gente. Eu acho que isso não é uma... não dá para pegar uma forma que todas as mulheres se enfiem dentro dela. Mas, voltando para a Camila, está assim, eu acho que se a gente for pensar, por exemplo, em como foram as coberturas que falavam sobre Glória Maria, é um bom exemplo, né? E como é que Glória Maria era visibilizada de maneira geral, porque Glória Maria permanecia jovem, porque ela não gostava de falar a idade, porque ela... Então, a cobertura sobre Glória Maria durante quase toda a vida dela não foi a Glória Maria profissional. Isso aconteceu mais agora com a morte dela, mas era a Glória Maria que, de certa maneira, superava a velhice. É verdade. É mesmo. Muito. E teve toda uma discussão também com a morte dela, porque, assim, alguns... A primeira coisa que vários jornais foram inventados de fazer foi botar a idade. Agora sim, né? Ela já morreu, a gente estampa agora a idade da mulher. Mas ela tinha dito que nem, né? Ela teria dito que nem a pós-morta queria que isso fosse um assunto, né? Alguns respeitaram, outros não. Enfim, era realmente uma questão, né? Fabiana, e estou falando, eu só fico lembrando, assim, dos exemplos, essa questão do jornalismo. É claro que o jornalismo é uma seara em que os debates vão evoluindo também, né? A gente dispute muita coisa por conta do jornalismo. Eu sempre gosto de colocar esse outro lado. Mas, em compensação, tem uns absurdos, eu fiquei lembrando quando tu falou sobre essa questão da velhofobia e de o etarismo pegar várias faixas etárias, da cobertura sobre a turnê dos Backstreet Boys, né? Que eu não sei se tu viu, mas as trintonas, porque assim, era só a galera que nos anos 90, 2000, amava boybands, as adolescentes, e agora elas estão com seus 30, 35, 40 anos, indo ver os Backstreet Boys. E assim, foi tratado de uma forma quase exótica, né? As trintonas lá, curtindo. Nossa! Gente! E como se não fosse o direito delas de estarem num show, enfim, curtindo, como eu faço, eu vou no show do Perdi, se tem a banda, eu vou fazer de tudo para assistir. E se os gritos que ressuscitassem, eu também. Eu também. a gente vai, né, Inês? Olha, agora pronto. Mas é bizarro. Vocês consomem a música por causa da data dela? Não é, né? É. Eu escuto o Agnaldo Timóteo, que meu pai curtia, e estou escutando o Lais, ou a cantora, que há pouco tempo, relativamente pouco tempo, estourou por aí. Olha, meus alunos ficam tudo enlouquecidos, porque eu pareço um papagaio às vezes repetindo a coisa. Mas, assim, binarismo. Pode falar palavrão nas cunhas? Pode, pode, pode. Binarismo é uma merda. É. Sabe? Ah, doido. Era só esse palavrão para você que ficava lá embaixo. Tá bom. Então, sabendo disso, eu posso até depois ir para outros lugares. Binarismo é uma merda, sabe? Porque aí pega você e diz, ah, isso é velho, isso é novo, isso aqui é de não sei quanto, isso aqui. Beethoven é velho? ou é novo? Eu nunca escutei Beethoven, estou escutando pela primeira vez Beethoven, isso é velho, isso é novo. Eu nunca escutei Jackson do Pandeiro, isso é velho, isso é novo. Eu nunca vi, sei lá, produção cinematográfica de Recife dos anos 30. O que é isso? Sabe? Isso aí vai dizer assim, ah, porque isso é velho, é de anos 30, não sei o quê. Eu nunca vi, não sei como é a linguagem, vai ser totalmente novo para mim, não sei o quê. Eu tenho procurado, sei lá, nos cursos, eu estou apresentando filme dos anos 50 para mostrar a contemporaneidade desses filmes, porque é um pouco isso, porque a gente está lidando com as pessoas que acham que muitas vezes, muitas vezes, e é isso, eu acho que perpassa inclusive questões ideológicas. Muita gente acha que a música pop começou com Beyoncé. Sabe? Muita gente acha que começou ali, e assim, não achar que começou com Beyoncé não é nenhum demérito a Beyoncé. Mas não começou ali, né? Essas coisas com... A gente está... Um dia disso eu falei para uma pessoa até em Ceará, que eu gostava de colocar rock, eu acho que eu pago de DJ, né? É o plano B da vida, se eu puder errado eu vou pagar de DJ por aí. Aí eu falei, eu gosto de colocar rock no set, eu gosto de rock, e o rock não é muito bem visto entre grandes fatias da juventude, assim. Mas rock é uma coisa de velho. Rock é o negócio... Olha isso, gente! Que doidíssimo! Rock é branco! Rock é branco! Eu disse, rock é branco como? Eu disse, Little Richard, qual é a cor dele? Sister Rosetta Chapa, qual é a cor dela? Chuck Berry. O rock nasce com blues, que tem uma relação com gospel, que tem uma relação com a música preta, minha gente. É um povo meio desavisado, né? É desinformação, aí já é desinformação total, né? Quer dizer que o rock é branco. O rock é branco. O rock é branco demais. Eu digo, olha, o rock foi embranquecido, é outra coisa. Mas eu acho que cabe a gente, inclusive, dizer, não. O rock não começou com a expressão legal, né? E aí, fazendo esse exercício, mas é um exercício o tempo todo, e você está dizendo, o binarime é uma merda, falta dizer, sabe? É legal. O pensamento... É legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um momento em que você fala que esses pensamentos excludentes, né? Velofóbicos, intolerantes, eles estão muito ligados com essa questão do modelo de funcionamento das plataformas, dessas grandes empresas de tecnologia. Eu queria que a gente explorasse um pouco melhor isso, que é uma coisa que nem todo mundo entende, né? Como é que a intolerância, a velofobia, está relacionada com a rede social, por exemplo? Sim. Eu acho... Eu não tenho uma... Sei lá, eu queria ter agora uns números para levantar, que na época eu até peguei, mas eu não estou com eles aqui agora, eu não preparei exatamente para isso. Mas se você pega, por exemplo, as faixas etárias, que são as grandes usuárias, as maiores usuárias, por exemplo, o de TikTok, que aí eu acho que é uma rede muito especificamente, muito voltada, de fato, para um público 12 a 18, né? Claro que tem entre os públicos também, mas é muito forte entre esse público, por exemplo, e é uma plataforma na qual, por exemplo, o discurso velho é muito forte, e o próprio Instagram, né? E aí, essas... Não por nada, eu acho que isso começa mais ainda no Instagram, são redes sociais nas quais o uso do filtro é algo muito presente, né? E filtros, geralmente, que não só são velhofóbicos, nesse sentido, que tiram rugas, né? O filtro Paris no Instagram, que você passa e ele tira a sua linha de expressão quase todas, quando você passa esse filtro Paris, que é um filtro muito utilizado. Mas aí são filtros até mais assim, ah, são filtros do Instagram, mas tem muita gente que produz os próprios filtros. Isso é uma matéria que eu fiz mais lá atrás também, uma coluna para o Intercept, e que aí não só a questão da idade, mas a questão, por exemplo, do racismo são muito evidentes. Então, são filtros que afilam o nariz demais, que tiram... Aí também tem a gordofobia. São filtros que tiram, afinam seu rosto, tornam ele mais anguloso. Faz a... Como é o nome? A famosa... Bichectomia, bichectomia. Bichectomia, né? E a harmonização facial via... Via esses... Então, assim, tem muita gente ensinando nos youtubers da vida como fazer as máscaras e aí as pessoas fazem, né? Já estão maquiadas, já tem cílios altos, já não tem... Essa linha de expressão que eu tenho aqui, por exemplo, que eu chamo essa linha de expressão de Brasil, que você tem que ficar assim, né? De Brasil, aqui meu Brasilzinho. Então, tira isso aqui, não sei o quê, para... É exatamente isso, assim. Então, os filtros, eles recusam o corpo gordo, eles recusam o corpo preto, eles recusam o corpo envelhecido. Então, é justamente... Aí eu faço paralelo de novo com os corpos do filme de Leni Riefestal, do nazismo. é o corpo todo modelado, embranquecido e jovem, pronto para trabalhar, produzir, e é esse corpo do capitalismo também, que é completamente relacionado, se você pegar, por exemplo, aqui. Gostei de exemplificar, para não ficar uma coisa muito etérea, assim, se você pega para quem o nosso ex-ministro da economia trabalhou, Paulo Guedes, que foi para o governo de Pinochet, o ultraliberalismo está muito relacionado aos ambientes de exceção, ao governo de exceção. Então, essas coisas todas, elas são correntes, elas se conectam e elas vão descambar, muitas vezes, num TikTok da vida ou num perfil da vida ali, que parece muito engraçado, que parece muito ingênuo, muito bobo, mas está ali, rodando e gerando, é assim, de uma forma que a gente não consegue nem entender, e obviamente que essa circulação, quanto mais ela engaja, quanto mais as pessoas criam filtros e contribuem com esses filtros para as próprias redes, o lucro dessas empresas é muito maior, em questão, inclusive, de geração de dados, enfim. Só para terminar, Evelyn, há cerca de dois anos, talvez um pouco menos, eu me lembro disso bem, tinha um jovem de seus, sei lá, 15, 16 anos, circulando em um shopping de Caruaru, de Caruaru, uma cidade muito preta, muito indígena, muito indígena, talvez até mais indígena, mas isso apagado, e esse jovem estava circulando no shopping de Fusora, usando a suástica, eu não sei se vocês lembram disso. Eu lembro dessa história, lembro demais. Eu não estava lembrando, não. Eu lembro. ele estava usando uma suástica, um jovem andando em Caruaru. Depois ele vai falar sobre a presença dele nas redes. Eu fui olhar o que ele estava fazendo. Ele estava desesperadamente tentando naquele momento ser youtuber. Olha só. Ele estava desesperadamente tentando ser youtuber. Eu entendi essa presença dele usando essa suástica como mais uma, talvez, uma tentativa de se tornar essa pessoa famosa nas redes. estratégia. É a estratégia dessa galera. Aparece como infame, como criminoso, mas aparece. Mas aparece. É isso que eles querem. E aí o que a gente está vivendo agora no Twitter é isso. Ela mostra que dizendo, por exemplo, que o discurso de ódio não é discurso de ódio. Que as pessoas mutiladas não é isso. Então, assim, essas plataformas ganham muito dinheiro com esses comportamentos de exceção, com esses comportamentos outrofóbicos, né? Ainda, na velha fobia, antes da Camila fazer a pergunta, Camila, só para complementar, com essa história que me chamou a atenção também há uns dias aí, semanas, foi no caso daquelas mortes numa escola e que morreu a professora que tinha 71 anos. O rapaz matou a senhora. Boa lembrança, Inês. De 71 anos. E foi uma comoção nas redes dizendo, ai, coitada, ela tinha 71 anos e ainda trabalhava. Menina, eu fiquei passando porque eu tenho 71 anos. Não fiz isso, não. Em fevereiro e estou trabalhando. Aí, depois, as pessoas, inclusive, tidas como progressistas, né? Como, não só foi povo de direita, não. Lamentando que ela ainda estava trabalhando. Ela estava trabalhando, gente, porque ela queria. Depois a gente leu sobre a vida dela, né? Ela já, parece que já tinha uma aposentadoria, mas ela fazia questão de estar junto com a juventude, conversar. Era um prazer dela. Ela era uma mulher animada, gostava de carnaval, gostava disso. Menina, mas foi uma comoção por causa dessa criatura que tinha 71 anos e estava trabalhando. Ou seja, como nós dissemos, Camila e Ébola, a empresa que também levavam isso. Aí, depois, quando viram que aquilo ali não era legal, não era certo, não era de... Pronto, deixaram de falar. Mas, menina, foi na hora. Coitadinha, ela tinha 70 anos. Menina, quase eu pego logo um andadão para ficar andando também assim. Não, eu fiquei livre. É, então tem que mandar Caetano Veloso para casa, Tom Zé, Jardim Macalé, né? Todo mundo com mais de 80, não sei o quê, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, a mundiça todinha aí. a MPB todinha. Está bem. Tu é doida, é? Não. Mas eu acho que tem uma relação muito forte com as mulheres mesmo, sabe, Neida? É isso, a gente tem que botar a carinha, ficar ali, aí se você começa a envelhecer, vai esticando para não parecer que você tem aquela idade e aí, depois, certo momento, o cinema faz muito isso com as mulheres, gente. se você pegar, cinema, a produção audiovisual, assim, se você pega, por exemplo, sei lá, uma super hollywoodiana, planificação em Madonna, sei lá, você pega aquela, como é o nome dela? Maggie Ryan, que era o, né, a queridinha dos Estados Unidos, ok, tatatá, 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 onde que é essa pessoa agora? É, desapareceu. Completamente, desapareceu. E se você pega atores da mesma idade dela, do mesmo momento que ela, como o Tom Hanks, que fazia papel, fez Harry Selly com ela, ele está aí. Pois é, e está aí, ele também engordou, claro que a pessoa vai passando as décadas e fica muito mais difícil você emagrecer, ela engordou, ele está com a carona redonda, né, e tudo, e está trabalhando recentemente um filme aí que está... Mas com as mulheres é outra história. Pois é. Eu ia abordar a questão do racismo, né, que você já falou, e que, de fato, as redes têm total, assim, desinteresse em combater, então já tem... São muitos estudos e... Você falou de filtros, né, tem também os de reconhecimento facial, né, daquela... O próprio Twitter, o algoritmo do Twitter privilegia, se você coloca... Não sei se ainda está assim, né, mas há um tempo atrás duas imagens, uma de uma pessoa branca ao lado de uma pessoa negra e o recorte da imagem, né, já que tem uma limitação espacial, foca no branco, não no preto, mesmo sendo preto o Barack Obama. Essas coisas que vieram à tona, foram expostas e... Enfim, as redes não têm tanto interesse. Mas a sociedade está mais ativa nesse sentido, né, de denunciar, de combater. Mas você aborda que essa questão da veliofobia também tem um peso maior relacionado aí na interseccionalidade da questão racial. Aí eu queria que você falasse disso, porque é isso, o racismo pesa em tudo, né, em tudo. Não dá pra falar só de veliofobia. Tem essa questão, uma mulher branca, idosa, velha, enfim, o que quer que seja, vai sofrer menos do que uma mulher preta, velha, né? Assim, a visão da sociedade em relação a ela vai ser pior. No geral, acho que sim, né? Tem algumas questões aí que muitas vezes eu observo, né, sei lá, como a pele negra tem essa questão da proteção mesmo da melanina, né? Então, às vezes, eu vejo um pouco até o contrário, assim, nossa, tem 70, tem 80 e nem parece, mas também que é preto, né? Não sei o quê. Tem um pouco essa efetivação, assim, né, da coisa. Nessa hora, né, Fabiana, todo mundo, ai, como eu queria ser preta, ser marmorena, ter marmelã. E até onde está, dozinho, negro, quando pinta, é 3 vezes 30, ou seja, quando vai ter 90 anos é que fica com os cabelos brancos. Nossa senhora! Tem isso. Indígenas também, às vezes, assim, tipo, sei lá, minha avó, a rovó rosa é potiguada paraíba, eu falo aí da etnia mesmo, assim, dos potiguares, assim, não é que ela seja do Rio Grande do Norte. E vovó rosa, ela estava com 90 anos e ela não tinha cabelos pretos, ela tinha os cabelos muito, aliás, ela não tinha cabelo branco, ela tinha cabelos muito pretos. E aí as pessoas ficavam dizendo isso, ah, tá vendo como é bom ser índia? Como é bom ser índia? O cabelo dela ainda é preto. Então, assim, mas assim, o elogio era porque ela guardava alguma coisa que ligava ela à juventude. Isso. O elogio se dava por isso. como, por exemplo, quando Inês fala, né, tem 50, mas se cuidam, não parece. Então, é isso, você na verdade é elogiada porque você mantém, não importa como, seja tomando afetamina, passando fome, ou porque você, né, vem de um grupo, sei lá, você é negro, indígena, e aí você, né, tem traços que não são relacionados à velhice, então você vai ser elogiada por isso. Mas assim, Camila, assim, eu mais do que nunca, assim, eu olho para, muitas vezes, para a ambiência de redes e por mais que a gente associe as redes, né, a gente associa a tecnologia como um todo a algo que é do lugar, do desenvolvimento e do progresso, e a gente sempre entende, né, o progresso como deixando para trás os erros do passado, mas essa não é a nossa história, essa definitivamente não é a nossa história, né, a gente, na verdade, assim, a gente, sem querer que ser apocalíptica, nada disso, né, porque eu também acho que dentro das redes tem sim vários movimentos de resistência, de atuação hacker, de várias formas, no jornalismo, nas artes, né, nas formas de viver entre as mulheres com questões de gênero, com questões de racismo, praça, isso existe, por exemplo, tem várias modelos que são denominadas, né, que se dá o denomínio, inclusive, por size, que tem muitas, milhares de seguidores, seguidoras, que estão aí trazendo questões a respeito do corpo gordo, por exemplo, né, que não tem a ver com saúde ou não, porque as pessoas geralmente vão falar de saúde, mas, né, assim, fissurando essas questões, mas, assim, como é isso, como é que a gente compete com o Elon Musk da vida? É. brincadeira, como é que a gente compete com o TikTok da vida, com o empresariado que está relacionado a isso, com o Google da vida? Preta Gil, que eu falei há pouco, ela entrou na justiça para que o Google, não, quando as pessoas colocavam preta Gil no Google, a primeira palavra que aparecia era gorda. Era. Era a primeira coisa, ela entrou na justiça para que o Google removesse aquilo, porque era uma forma que o Google já trazia, porque eram as maiores buscas. Então, o Google, ah, tá bom, então vamos lá, não importa se... Ela é uma das mãos. Quero saber, então assim, eu acho que o ambiente das redes, eu falei do menino com a suástica, eu acho que a intensificação da outrofobia, da velhofobia, enfim, dessa fobia da desumanização, ela vem galgando assim cada vez mais espaço também, assim. E eu acho que não é um momento assim, fácil de a gente pensar como é que a gente se, né, porque a gente usa essas redes, a gente usa esses algoritmos, a gente está exposto, assim, é um negócio que eu acho que não vai, vai ser uma luta constante mesmo, acho que não tem um fim e vai ser assim, que vai ser resolvido, sabe? É, a gente vai dar um jeito de sair do Twitter, sim, oi, oi, Inês, acabar com a internet, né? É a Hebrea. Ah, é a Hebrea. É a Hebrea. É a Hebrea. Pronto. Não, é porque eu fico ouvindo essas coisas, sabe, gente? A gente, obviamente, não pode ser apocalíptico, né? Óbvio que quando eu falo isso é brincando, mas é porque tudo que a gente está vivendo é um combo de desgraça mental, sabe? A gente, é um combo que é adoecedor, você tem essa lógica de funcionamento dessas redes, sabe? Cada vez mais binarismo no pensamento coletivo, poucas reflexões, as coisas vão acontecendo e quando a gente se percebe, a gente está adoecido, são muitos fatores, Essa vida que a gente está levando é muito adoecedora. Aí vocês ficam falando, aí eu fico só pensando, tinha que voltar, tinha que acabar essa internet, está tudo errado, não dá certo, não deu certo esse projeto. Mas eu só brincando, eu sempre falo isso. A internet é incrível, né? A primeira questão são as big techs, né? É. Exatamente. É isso, porque elas, inclusive, o que é que elas fazem? Elas botam todo mundo, muitas vezes, embaixo mesmo guarda-chuva. Se você pegar a quantidade de projetos do Google atualmente voltada para jornalismo, tem assim, tem muita gente sobrevivendo que está iniciando jornalismo, fazendo projeto independente, entre aspas, não sei o quê, via Google. Então é isso, sabe? É uma vela para Deus, outra para o diabo. O negócio é esse dessas empresas, muitas vezes. E a conta vem. E a gente voltando, principalmente eu que tenho mais anos vividos, era isso em menor quantidade. É para a escala, né, Inês? Em menor intensidade também. Mas tinha tudo isso, o racismo na nossa casa, assim, descarado, passeando, naturalmente, está entendendo? Ah, eu escutei muito lá em casa, minha avó, ah, minha, fulano, isso com relação a empregados domésticos, fulano é negro, já vi a Vicência negra, mas é uma alma tão branca, isso aí a gente ouvia, toma, aí hoje é que está, porque está na internet, aí a gente sabe, era também preconceito de religião, os evangelhos, que não eram tantos assim, eram os crentes, fulano é crente, às vezes nem podia, nem só conversava bem formalmente, porque também não podia ficar muito amigo de crente, era a mesma coisa, só que era microcoscova, era assim pequenininho, era menor, também a gente, o mundo era menor, as pessoas, menos gente, mas era do mesmo jeito, era do mesmo jeito, está entendendo? Era do mesmo jeito, entre aspas, também, aí aflorou, a pessoa, aí existe assim, não existia, eu acredito, o Nicolas Ferreira, não existia o André Caneco, e tal, mas tinha, já vinha, aí pronto, teve a internet, bufo. Tem essa coisa que é assim, por exemplo, dizer hoje que uma pessoa é negra, retinta, mas tem uma branca, isso na internet, ninguém perdoa hoje. É, não se ouve, não era Fabiado, dentro de casa, na boca, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí você coloca no ambiente rei, dificilmente uma coisa dessa, vai se manter assim, vai ser muito, mas ao mesmo tempo, está acontecendo, muitas vezes, de maneira muito mais silenciosa, gente que pensa, não é que pense assim, mas que são pessoas extremamente racistas, a gente tem visto isso, quando a gente pega esses grupos, o Nasi, ou esses grupos que estão falando sobre ataques, tudo isso, são pessoas que, no geral, eles têm alvos muito definidos, preto, mulher, e muitas vezes nordestino. E aí é uma coisa que às vezes, não sei como, eu queria até escutar vocês sobre isso, porque eu fico de saco cheio quando falam sobre porque isso é identitarismo, é debate identitário, eu digo, gente, mas vamos falar, essa forma de usar identitarismo é diminuir a questão como se fosse para poucos e como se, por exemplo, as mulheres não fossem o maior grupo social do Brasil. Pois é, muito mais... Pessoas negras formam a base social brasileira também, somos maioria. E a gente está falando que identitarismo no final das contas, então, percebam que muitas vezes é uma forma de tentar diminuir o debate a respeito de raça, de gênero, sabe? É uma maneira brava de tentar diminuir isso. Então, assim, quando eu vejo os pessoal começando a falar porque é o cancelamento, é o identitarismo, eu já ligo o sinal amarelo. Isso é a cara do Ciro Gomes, o Ciro que andou falando essas besteiras aí. E muita gente não percebe, muitas vezes. É, porque... Mais hard, assim. É, porque quer puxar pela questão do trabalhador, de classe, acha que se trouxer a questão da identidade rompe ou desagrega a classe, mas não tem nada a ver. A gente tem que pensar em como trazer as classes sociais também, mas, assim, dando as questões identitárias o peso que elas têm. É uma coisa só. Porque são atravessadas, né? É, é isso. São atravessadas. É isso. Você não tem como falar de determinadas coisas sem colocar, de fato, a questão de classe, porque ela é presente em quatro... Mas também não tem como discutir sem discutir raça. Sem discutir, né? O ódio às mulheres, a misoginia. Não tem como. Me incomoda também. Esse debate incomoda, né? Esses outros grupos, né, Fabiana? Eles incomodam os homens, incomodam as pessoas brancas. É por isso que, às vezes, se apela para isso. A outra ponderação que eu faço, às vezes, é quando o debate, ele fica muito intolerante a ponto de não se conseguir ter mais diálogo de um lado e de outro, né? Eu me pego muitas vezes nesse lado como mulher de não... Às vezes, não conseguir nem dialogar com o outro lado porque são questões que não são percebidas, as pessoas, às vezes, não têm boa vontade de discutir. E eu também já fico intolerante. Isso trava o diálogo e a evolução do debate. Esse, às vezes, é o problema que eu percebo. E eu me incluo nesse problema. Mas em relação ao que você falou, né, que às vezes... Eu também fico com a orelha em pé quando o povo já vem e bota... Ah, que questão identitária. Essa galera está incomodada de perder privilégio. Perder privilégio, não. De ver o privilégio, né, que sempre foi hegemônico, sendo pelo menos questionado. Faz quanto tempo, eu fico pensando, faz quanto tempo que a gente conseguiu regulamentar a profissão de empregada doméstica nesse país? Dia desse, mulher. Dia desse. Ela estava brigando por isso. Quem é que... Era o parlamento brasileiro como um todo ou eram os movimentos sociais? Eram mulheres negras? Eram sindicatos de empregadas? Não sei o quê. Quem era que estava... Se você for... Em pauta indígena, quem é que vai discutir isso lá dentro? É muitas vezes motivado pelo... Tem que ser assim. Aí fala, mas são identitários. Mas, gente, o que é que, no geral, o parlamento brasileiro fez pelos ditos grupos identitários? O que fez? O que fez? Então, se não é esse pessoal que está verbalizando, né, as coisas e tentando brigar. Quem é que vai fazer isso? Não vamos fazer isso. Não vamos fazer. Mas você... E a gente falando nessa história de... Discriminação, nordestino pra lá e tal, antes da gente começar a nossa entrevista gravada, a gente ficou conversando e nós falamos da sua curadoria, nessa exposição que está aqui na Pinacoteca aqui do Ceará, de Fortaleza e tal, e você falando a dificuldade de divulgar os equipamentos estruturais, os eventos aqui do Nordeste, lá na mídia do Sudeste. E também... É a dita mídia nacional, né, Inês? É. Nacional de onde também, né? Nacional da... É. Aí a gente... A nacional da... A gente falou... Falou muito dessa dificuldade no... Enquanto, por exemplo, em São Paulo tem um eventozinho de nada, uma salinha que inauguraram e botaram isso, pronto, a matéria, páginas e mais páginas nos cadernos de vida e arte de lá, e uma coisa grande, um evento grande, importante, não chega, não alcança, apesar da gente ficar batalhando. E aí, aproveitando isso, fala aí, fala, Fabiana, do que você fez aqui daquela outra vez que você veio, essa exposição que está aí na Pinacoteca, fala aí também isso. Além de pra saber a guava, que foi ótimo. Olha aí, olha aí. Então, Negros na Piscina, ela foi inaugurada com mais duas exposições, né? Essas exposições inauguraram a Pinacoteca de Ceará, e, eu estava falando para vocês, a Pinacoteca de Ceará, junto também com o Centro Cultural lá do Cariri, o MIS, que também é recente, acho que forma o equipamento público dos mais importantes ou mais importante hoje mesmo do Brasil, dos maiores, e eu falo isso porque é esse equipamento que está de portas abertas para a população como um todo, não vai ter uma tarifa que muitas vezes é proibitiva, por exemplo, a do MASP para muita gente, o MASP é uma instituição importante, estou dizendo que não é, mas é muito diferente você pagar R$45, R$40, e você ter todos os dias ali exposições de excelência mesmo, gratuitas, enfim, não só exposições, mas uma série de outras atividades culturais. e eu acho que também é preciso dizer, sublinhar bem que esse equipamento cultural maravilhoso que existe hoje no Ceará, ele nasce sobre o governo Bolsonaro, não é brincadeira você fazer isso dentro de um governo que estava justamente com a marreta, começa derrubando já o Ministério da Cultura, já é o maior simbolismo, o resto a gente viu o que aconteceu, tendo uma pessoa desqualificada como Mario Frias, desqualificada completamente com essa função, e a gente também viu isso. Então, a Negra na Piscina, uma exposição minha com o Moacir dos Anjos, que é meu companheiro, que vocês também conheceram, a Evelyn não, porque a Evelyn estava lá. Inclusive, ele matou uma barata aqui assim, virou nosso ídolo, não é, Inês? Eu mais me impressiono, eu já citei aqui no episódio, a rapidez. Ele adorou. Ele adorou, ele é curador e matador de barata, né? Muito bom. Eu vou falar sério. Exime, matador de barata. A gente fez a exposição, e assim, uma coisa, a gente tem muito, eu tive um professor de yoga que dizia que era muito feio sentir orgulho, mas ele que se dane, porque eu fiquei orgulhosa mesmo. Maria, é muito legal, muito bonito, sentir orgulho. É lógico. As pessoas são maravilhosas. Do meu filho, das minhas amigas, e sinto orgulho também da coisa que a gente fez ali, e que resultou naquela exposição. porque é muita coisa, é uma abertura de um equipamento cultural dentro de um governo destruidor de beleza, de autonomia, de um governo que detestava o Nordeste. E a exposição tem essa questão, o título é Negros na Piscina, que é uma obra de um artista que está na exposição chamado Paulo Nazaré. Na última sala da exposição tem duas fotos, que ele está segurando esse Negros na Piscina. E eu acho uma coisa muito provocadora, porque quando é uma coisa tão banal, tipo, Negros na Piscina, pessoas na piscina. Mas se eu colocar a cor e a piscina, dá esse... Você faz... Espera aí, eu vejo muito isso. O que significa exatamente isso? Então, pensar essa piscina como um lugar também simbólico, do lazer, do descanso, da possibilidade. a gente não pensa o corpo negro ou indígena, ou travesti, ou feminino, enfim, cisgênero, transgênero, preto, nesse lugar do descanso, do lazer, da fartura. A gente pensa esse corpo trabalhando, a gente pensa esse corpo violentado, a gente pensa esse corpo... E aí tem a ver com a própria representação midiática, a publicidade, o cinema, o jornalismo, enfim. E aí a gente pegou esse nome negro na piscina e começou a viajar nisso, né? Então, eu vou dar spoiler, é claro, mas eu acho que na primeira sala tem algo que eu acho muito bonito, muito significativo, que é aquela cena do que horas ela volta, que é quando o Val, pregada doméstica, finalmente entra na piscina dos patrões, né? Porque a filha dela em um momento entra e a dona da casa, a Bárbara, manda, reclama, Val, que é a mãe da Jéssica, fica muito agoniada com aquilo, manda a Jéssica sair da piscina e manda secar a piscina e diz que é para lavar. E quando o Val entra na piscina, no final, eu acho aquilo assim, é meio que uma síntese da exposição também, porque ela liga para a filha e diz, adivinha onde é que eu estou? É muito emocionante aquilo, aquilo diz muito sobre o Brasil, sobre a presença de que corpos podem estar ali, que corpos não podem estar ali, né? Então, aí a gente traduz isso em várias obras, seja nesse filme de No Que Horas Ela Volta, seja nas próprias imagens de Paulo Nazaré, nas obras do mestre Vitalino que estão lá, nas fotografias do Poço da Draga, daí de Fortaleza, que são pessoas que fizeram suas fotos em momentos de lazer no Poço da Draga. Então, a exposição traz muito isso, traz essa ideia de beleza e da possibilidade do lazer, da criatividade como um ato de insurgência também das pessoas, né? Assim, a gente tem que parar de olhar para corpo negro, o corpo minorizado, como um corpo que precisa de um herói para vir salvá-lo, né? Isso é muito, isso é meio, né? Para pensar jornalismo, por exemplo, que sempre colocou, por exemplo, o Nordeste como esse lugar da seca, que a gente estava falando antes. Coitadinhos. Coitadinhos, né? Isso dá um cavalo de pau na cabeça do pessoal. Se chama operacional ou entra em pane. Mas só uma coisinha voltando para a seca, tudo bem que a gente recebe as pautas, eu também fui correspondente de jornal lá do Sudeste, do Jornal Globo, a gente recebe as pautas e tal, e outra coisa, eles pensam que aqui o Nordeste, as cidades aqui da gente, é tudo assim, uma praça, delegacia de um lado, igreja do outro, a casa do governador do outro, dentro do prefeito, uma praça assim, pensa que é uma coisa assim, que a gente nem conhece. Pois bem. todo mundo Lisbela. Exatamente. Mas eu me lembro de matérias, numa das grandes secas aqui do Ceará, jornalista cearense, mandando, inclusive saiu isso muitas vezes, dizendo que o cearense lá do interior, o retirante, estava comendo calango. Você lembra dessa história? era, quer dizer, nós mesmos aqui, e nem era assim o calango, o imaginário lá do Sudeste ficou pensando que era assim, correndo atrás, pegava um calango, com uma raça, na boca, seco, cru, vivo, mas nem era, é um tipo de um bicho que tem aqui que dá para comer. É um tejo, né? É, um tejo, pois é. É o tejo. a foto toda trabalhada, inclusive era, assim, uma pessoa, uma pessoa já bem maguinha, vítima da seca, comendo e escalando. Ainda tinha esse detalhe, pronto, era só porque eu me lembrei agora. Mas foi boa lembrança, Inês. Foi boa lembrança. Fabiana, até quando vai a exposição? E aí, eu falei que é multifacetada, é isso, é jornalista, professora, DJ, curadora de arte, escritora, porque está com o livro que foi lançado recentemente, foi lançado ano passado, mas está aí circulando, aí fala também do livro, para quem quiser comprar, estudantes de jornalismo, é obrigatório, não tem jeito, tem que ir atrás do livro. É a hora do Merchan, né? É, a hora do Merchan. A exposição, ela ganhou mais uma semana, ela ia acabar dia 7, aí foi para o dia 14, ainda bem. É de maio, é bom lembrar. De maio, de maio, tem mais um mês aí pela frente, né? Pronto. E aí, dias 28 e 29, agora, dia abril, a gente vai ter um seminário lá, na Pinacoteca, né? Um ambiente mesmo da exposição, são dois dias de seminário e quatro mesas. Aí vai, inclusive, inaugurar o auditório da Pinacoteca. Vai ser a inauguração. O auditório da Pinacoteca, aqui é um espaço incrível. Eu fui lá, estava a construção. Não vou me lembrar de todo mundo agora, mas eu posso enviar para vocês também, enfim, pode colocar na descrição, não sei se funciona desse jeito, se dá para fazer isso. Dá, dá para fazer. mas vai ter Neon Cunha e João Bertolini, que vão falar sobre uma série de fotos que estão na primeira sala da exposição, que chama Esté Dançando Vogue. São 12 fotos, que estão logo assim, para quem entra ver esse conjunto de imagens. Vai estar... Tem uma turma aqui do Agreste de Pernambuco, que está participando, que é a Virginia Guimarães, com um vídeo, que está lá na última sala. João Gabriel, que está com um vídeo também sobre a produção de Toyotas, que é uma coisa muito comum aqui, um carro muito comum pelo Agreste, um carro transformado, incrível. A Rural. A Rural, esticada, alongada. Tem Jéssica Morim, que também tem uma foto de uma apoiadeira, cantadora, que está na Brenda, que está na exposição, uma foto maravilhosa, de uma menina vestida com o seu gibão. E aí também a gente vai ter uma discussão, o pessoal do Poço da Draga também vai estar, nas mesas, nas mesas do primeiro dia, Marlon Diego, que vai fazer aí um fotógrafo, que vai fazer um trabalho aí com as comunidades que estão, justamente, no entorno da Pinacoteca, Moura Brasil, sobre autorretrato. Ele vai fazer essa oficina durante quase uma semana e aí no final a gente vai mostrar essas imagens, esses autorretratos também. Então o seminário acho que vai ser bem interessante nesse sentido, de pegar o que está na exposição e debater o que está ali. Então convido a todo mundo para ir também. Acho que a exposição não é uma exposição para iniciados, sabe? Acho que a gente tem que se sentir à vontade entrando em espaços que são voltados para a arte, mas a arte não é uma coisa que está dentro de quatro paredes, a arte está no dia a dia da gente. A arte é a Luiz Gonzaga cantando, a arte é a Línica cantando também. A arte muitas vezes é um super outdoor que eu vejo que me traz para várias outras questões. Então tem que dessacralizar esse lugar da arte também, entender que a arte é o dia a dia, né? E o livro, para finalizar a hora do Merchan. É, yes! Eu peguei lá no YouTube, porque ele tem uma capa muito bonita. Que paula maneja. Está linda! Eu acho linda essa capa. Está linda, está linda. Adoramos as cores, as cores combinam com as cunhãs, o rosa cunhã. É mesmo? Olha aí! Eu vou de rosa cunhã na próxima vez, viu? Eu vou de rosa cunhã. E aí lancei aí, né? Na Lamarca. Foi ótimo. Camila estava presente também. Inês estava presente. Dona Hebre, eu vou dar o desconto, porque eu já soube do doutorado. Não vou dizer marcada. É lascada, é só lascada. Em breve eu me alforrio. Pode deixar que eu vou estar em todas. Não, também. Não é possível que você não vá conhecer o Merchan. Fabián. Aí o livro tem essa ideia mesmo de discutir o lugar da pauta, né? Como esse lugar de a gente pensar como é que os enquadramentos da gente desumanizam e, ao contrário, como eles podem, se eles fizeram esse processo de desumanização de maneira geral, eles podem também fazer esse giro. E, como diz um autor que eu gosto muito, colombiano, chamado Eric Villanueva, o jornalismo pode restaurar a humanidade também, né? A gente pode restaurar a humanidade e, às vezes, fazendo isso microscopicamente, mas coletivamente, né? Não precisa ser uma ação espetaculosa, não precisa ser uma ação que está dita, sabe? A gente pode fazer isso, às vezes, dentro de nossas escolhas cotidianas sobre quem fala, sabe? Quem que a gente está trazendo, para onde a gente está olhando, para que especialistas a gente se refere, né? Pensando aí exatamente sobre fontes. Mas o livro propõe essa discussão e aí, no final dele, tem três reportagens que eu produzi no Jornal do Comércio, porque eu também boto o meu próprio trabalho em questão, né? Faço uma análise do próprio trabalho, os limites, o que faria, o que não faria, como é que essa sensibilidade hacker que eu falo atuou nessas produções, né? Então, o livro é discutir jornalismo e discutir humanidade. E eu digo que não é só para estudantes de jornalismo, para todo mundo. É, mas eu falo estudantes de jornalismo, assim, porque aí é obrigatório mesmo. Eu estou falando que não é só para estudantes de jornalismo. É obrigatório para estudantes de jornalismo. Mas, para todo mundo. Tem uma interface, por exemplo, para a arte. Para todo mundo. É, com certeza. Pois é isso. Vamos encerrar essa conversa maravilhosa. Rabiana Ave Maria, foi bom demais. A gente sabia que ia ser incrível e foi. Obrigada mesmo por ter estado aqui com a gente. Em outros momentos vai rolar de novo. E aí, é só assim. Eu estou encabuladinha aqui de Rater Furar duas vezes. Da próxima vez, venha logo. Eu já vou botar na minha agenda as suas datas aqui, para quando tiver uma social... Não, é que a gente ainda viu com a Fabiana, a gente estava no mesmo ambiente, vimos o Ednardo, maravilhoso, o show do Ednardo. E foi incrível mesmo. E a Pinacoteca ali, a abertura, enfim. Mas é isso. Agora vamos nos encontrar de novo, mais vezes. Tem que dar um jeito mesmo. Obrigada. A gente pode fazer uma versão com uma taça de vinho, uma cervejinha. Gostamos pouco, né? Gostamos pouco dessas coisas. Pois é isso, meu povo. A gente está encerrando agora o episódio de hoje. Lembrando que se você quiser se tornar o assinante das Cunhas, você sabe, é só ir lá, apoiar a gente pelo apoia.se barra ascunhaspodcast, ou mandando um pix para ascunhaspodcast.gmail.com. É isso. Fiquem bem. Até a próxima semana. Tchau! Fabiana, muito obrigada de novo. Obrigada, Fabiana. Mais, demais, demais. Mão!